Eu fiz uma canção pra ela, uma música muito bonita, com amor e poesia, inspiração de artista. Joguei um ramo de flores no chão da sua baranda, disseram que era oferenda, fizeram propaganda. Ai, 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 cantei diretamente a canção pra minha amada, que me agradeceu, dizendo muito obrigada. Não precisa agradecer, eu é que agradeço você, agora eu vou me receber. Não precisa agradecer, eu é que agradeço você, agora eu vou me receber. Poesia trovadora, precisa de musa inspiradora, Tem que ser mulher bonita, não pode ser uma troglodita. Ai, 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 o coração de um poeta é uma coisa tão pateta. Sua vida é um circo, é pagamico na certa. E a coitada da musa que inspirou a sua música, mostrou sua beleza, com certeza não quer mais. Ser fit de inspiração para o sucesso da canção, Sem direitos autorais. Ser fit de inspiração para o sucesso da canção, Sem direitos autorais. Eu fiz uma canção para ela, uma música muito bonita, Com amor e poesia, inspiração de artista. Ai, 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 joguei um ramo de flores no chão da sua varanda, Disseram que era oferenda, e fizeram propaganda. Cantei diretamente a canção para minha amada, Que me agradeceu dizendo muito obrigada. Não precisa agradecer, eu é que agradeço você, Agora eu vou vender CD. Não precisa agradecer, eu é que agradeço você, Agora eu vou vender CD. Poesia trovadora, precisa de musa inspiradora, Tem que ser mulher bonita, não pode ser uma troglodita. O coração de um poeta é uma coisa tão pateta, Sua vida é um circo, é pagânico na certa. E a coitada da musa que inspirou a sua música, Mostrou sua beleza, com certeza nunca é mais. Sefe de inspiração para o sucesso da canção, Sem os direitos autorais. Sempre de inspiração para o sucesso da canção, Sem os direitos autorais. A CIDADE NO BRASIL